A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Ora, aqui estamos nós para mais uma edição da Prova Oral Hoje que conta com convidados muito especiais Na verdade, para além do convidado de hoje O Vasco Marques, que é autor deste livro Redes Sociais 360 Bem, nós juntamos ao programa Nuno Dias E Pedro Paulos, que apresentam comigo Semanalmente, aqui mesmo na Antena 3 O programa Obrigado a Internet De resto, há uma novidade Ainda no final desta semana vocês vão estar em destaque Neste programa, porque vão apresentar comigo Também Obrigado a Internet O que é que está a acontecer duas vezes? Porque eles estavam aqui na rádio Por que é que vocês não vêm por aqui Ajudaram-me a fazer este programa Que ainda por cima é sobre redes sociais Que é algo que nos diz muito a todos Exatamente Mas sobretudo a vocês Sobretudo a nós E sobretudo a Nuno Dias Que é conhecido como o Nuno Dias da Internet Ninguém é conhecido pela Internet As redes sociais já são quase como Ver televisão todos os dias Ou ler todos os dias Ou fazer uma coisa assim É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é? O Dias deve a vida à Internet Deve a vida e o sucesso E a Zé Lindion, não é? A Adele E muita gente também a deve, não é? Será? Não sei Vamos tentar falar com o Dias E também com o Vasco Marques Olá Olá aos dois Estão bons? Olá Olá Dias Isto é a voz de Dias E a voz de Vasco Marques Onde está? Olá Vasco Acho que ainda está a subir as escadas Ah ok Portanto Ok, Vasco Marques entretanto chegará Antes do Vasco chegar Podemos falar mal dele durante um minuto Vá Acho que é mais que um minuto O Vasco atrasa-se muito O Vasco atrasa-se muito E demora muito tempo a chegar às coisas Não o conheço Mas já estou com má impressão dele Má impressão O Dias, podes falar mal do Vasco? Eu não tenho zero impressão de pessoas que não conheço Como é óbvio Sim, pronto Irás perceber que Talvez falar mal do Dias Talvez falar mal do Dias Enquanto ela está no Porto e não consegue cargar O Dias O que é que tens a dizer sobre o Dias? Porquê é que vocês têm de falar mal do Mio? Não tenho de falar mal do Mio? Olá, para a Voral Tudo bem? Boa tarde Muito bem Dias Como é que foi esse Natal Estás a fazer conversa Enquanto estou convidando Não, não, todo Eu ia fazer uma pergunta Mas vos lembra-me de uma coisa importante Que é De que forma é que as redes sociais mudaram a tua vida? A minha é simples A verdade era para o Dias Era para ele Mas eu estava a olhar para mim e não tinha Não é? Não pensas que é tudo sobre ti Mudou, sei lá Mas também facilitou um bocado o trabalho Acho que É um agregador de informações As redes sociais são Um conteúdo mais rápido Onde, por exemplo, sites de notícias Partindo de notícias E acaba-se por tornar um aglomerado Mais rápido Algumas Mas sentes-te dependente de alguma forma? Ou não? Sim, se calhar Atualmente sim Mas acho que todos que utilizam as redes sociais Estão um bocado dependentes Por causa do uso do smartphone Sei lá O meu trabalho também passa um bocado por ali Por estar nas redes sociais A partilhar coisas Nas páginas de trabalho E acaba-se por tornar um sítio de convergência de informações e de notícias E para conhecerem as miúdas Também foi importante? Não, isso não é o meu trabalho Pedro Paulo Isso não é o meu trabalho Mas não foi importante? Para conhecer quem? As redes sociais também vieram E foram muito importantes para isso Há muitas pessoas tímidas Que não conseguiam Não conseguiam fazer um engate decente E com as redes sociais conseguem E pessoas de nichos culturais Conseguiam encontrar mais pessoas do seu nicho cultural Porque acedem a pessoas de todo o mundo Conhecem pessoas de todo o mundo E facilitam muito isso E mesmo para empresas foi uma coisa muito boa também Vamos cá ver As pessoas falam As pessoas falam mal e bem de tudo E das redes sociais Como são uma coisa tão popular É óbvio que há pessoas que falam bem das redes sociais Mas também há algumas pessoas que falam pessimamente das redes sociais Mas há uma coisa que eu acho que pode dar origem aqui a alguma discussão Mas que é um bocado verdade É que as redes sociais vieram nos aproximar imenso Sim, isso é verdade Sim, porque há determinadas coisas que tu nunca saberias Dos teus amigos Sei lá As coisas que eles vão fazendo Coisas que à partida são Mas é da informação Aquelas pessoas que tu só vês Imagina, uma vez por mês Ou menos Sim, ou menos E agora sabes o que é que eles façam verdadeiramente E conheces-me Sim, sabe o que é que eles vão fazer na fim de semana E depois quando estás com eles Utilizas essa informação Dizeras assim Estão sacana Andaste ali Não é? É verdade sim Tu vais acompanhando a vida das pessoas Ok, depois pode haver a outra versão das pessoas Que estão sempre a dizer mal Não é só isso Mas as pessoas que estão emigradas Podem continuar a fazer parte das vidas das pessoas Por isso é que as pessoas já não choram Nas situações de comboio Porquê? Porque antes as pessoas choravam E com razão Porque estavam ali na estação de comboio Está a chegar alguém Está, está Nota-se, nota-se E a verdade é que as pessoas choravam Porquê? Porque sabiam que não iam ter Uma imagem daquela pessoa Durante muito tempo Exato E que de facto iam ficar separados Durante uma eternidade E agora já não é assim E agora já não é assim Mesmo que aquela pessoa vá para a Austrália Passado 24 horas Que já está ali a vê-lo por Skype Isso aprecia muitas pessoas Claro, a tecnologia serve mesmo para isso E depois fazer dinheiro Primeiro de fazer dinheiro e depois para isso Mas pronto Mas é de facto bastante útil E acho que as pessoas Não acho que as pessoas Estão mais extraídas Com o que está a acontecer Isso é a verdade Mas no fundo estão a comunicar Cada vez mais E cada vez mais com mais pessoas E as pessoas conhecem-se mais E eu acho Pelo menos eu acho que é assim Acho que tem uma visão positiva das coisas Ora bem Vamos aqui Falar com o Dias Dias e o nosso convidado Mais complementar É o Vasco Marques Olá Vasco Olá, boa noite Estás bom Vasco? Tudo bom Vasco, vamos falar sobre as redes sociais Estávamos aqui a falar Naquilo que elas vieram acrescentar Às nossas vidas Que acho que foi bastante Mas também há muitas pessoas Vocês estão particularmente agitados O que é que vão fazer aí os dois? Nada, basicamente Ok A minha pergunta é De que forma é que as redes sociais Ainda podem trazer mais Do que aquilo que nós já temos? Vasco? Olha, muito mais Eu até arrisco-me a dizer Que nós estamos nos primórdios Das redes sociais E vem muita coisa nova O quê? Especialmente já em 2017 E temos vindo já Alguma transformação Já em 2016 Por exemplo O Snapchat Que é uma rede social Mais dirigida para um público jovem Teve uma grande alteração Que foram os vídeos redondos Até agora os vídeos eram Ou quadrados Ou retangulares Agora os redondos Permite rodar o smartphone E ver em qualquer direção A utilização dos óculos Do Snapchat Os diretos Que começaram em 2016 A grande febre Portanto tem vindo a alterar muito A forma como utilizamos As redes sociais O Snapchat O Snapchat não é uma coisa Que é um vídeo Que tu vais ver E passado algum tempo Já não está disponível Exatamente Essa é uma das características A ideia como que se fica É que o Snapchat Só serve para mandarmos O nosso Alguma sexual Não é? Porque a outra pessoa Não ficar com provas É uma coisa que tu nunca fizeste É uma possível utilização Para caso nunca fiz Mas o Facebook agora Está a combater muito o Snapchat E está a mandar abaixo Está a tentar mandar abaixo Se repararmos Tanto o Facebook Como o Instagram Estão a copiar o Snapchat Mas o Snapchat Está a um passo à frente Em termos de funcionalidades E o facto de copiar Não quer dizer Que vá matar o Snapchat Como se advoga Eu ultimamente Não tenho ouvido Falar os miúdos Sobre o Snapchat Houve uma altura Porque tu não te dás Com miúdos, não é? Mas vou ouvindo Sinto que quando as coisas Estão em cima ou não E não tem sentido isso Estou enganado O Snapchat continua a ser A rede social Dos mais jovens Agora O que foi interessante É que as funcionalidades Que trouxemos para o Instagram Que neste caso São os Instagram Stories As histórias no Instagram Não sei se utilizas Alvinho no Instagram E as histórias? Utilizo mal Mas utilizo sim E vês lá em cima Aquelas bolinhas Que nós podemos fazer Scroll para a parte lateral E podemos ver ali as histórias E tem bastante interação E a diferença é que Vemos ali Um pouco A vida sem filtros Tanto das pessoas Como também das marcas Que dão aqui o lado Mais informal Espera, espera Tu agora disseste Uma coisa essencial Que me parece ser Quase que uma tendência De repente As pessoas já não querem filtros Isto é De antes era isso Que caracterizava Qualquer imagem Que fosse colocada No Instagram Que eram os filtros E a quantidade de filtros Que existiam Agora de repente A tendência É não haver filtros Isto foi desde O Alta Definição Que proibiu a maquilhagem Sendo que Sendo que No Alta Maquilhagem Eu sei No Alta Maquilhagem No Alta Definição Eu sei que muitas vezes Pessoas quebraram Esse acordo O bem Quando digo os filtros É que componente Mais informal Porque na verdade Nas histórias Ele deixa aplicar Alguma estilização Mas o mais importante É mesmo o Sem Filtros Que é em vez de eu Mostrar aquilo Que eu quero Embora eu possa fazer Com as histórias Claro Mas é o lado Mais informal Se repararmos Os social media Mais recentes O Instagram Já não é assim tão recente Já tem 5 ou 6 anos Mas desde o Instagram Que foi o marco O Instagram O Periscope Que é a transmissão Indireto pelo Twitter O Snapchat E outros social media Que o que se diferenciam Dos outros mais Digamos pré-históricos É que eles são mais focados Na interação com o utilizador No engagement E portanto Tanto as pessoas Como as marcas Utilizam de uma forma Mais espontânea Mais Menos fabricada Digamos assim Para interagir com a comunidade Enquanto que algumas marcas Ainda estão muito preocupadas Em está aqui o meu produto Comprem Estas redes sociais novas Já nos apontam Para aquilo que deve ser Em qualquer meio de comunicação Pelo menos Aqui a parte Da comunicação Com o potencial Do utilizador Que é interagir com ele Dar-lhe aquilo que ele quer Utilizar O que ele quer consumir Em termos de conteúdos E depois A parte da conversão Poderá acontecer Noutra fase Mas o Instagram Está a fazê-lo muito bem Com as histórias Que é dar esse lado Mais informal Que o Snapchat já o fez E o Snapchat Dá um passo à frente Em termos de Comunicação Com o público Isto não quer dizer Que toda Tem o Snapchat Já mandaste no teu órgão Reprodutor Para Não Não no Snapchat Nem em nenhuma outra Rede social Não Muito bem Mas está boa Alvin Está boa Mas espera Voltando ao assunto O Snapchat É claramente Uma rede Mais para Para miúdos É isso? Certo Certo Ok E já agora O Facebook também É para miúdos Porque é utilizado Para miúdos Simplesmente por isso Porque se o Snapchat Crescesse Entre os mais velhos Não tem nenhuma coisa Que caracterize Para mais nós Mas por exemplo Eu sou absolutamente Adepto Dessa teoria De que Muitas vezes É bom existirem locais Para Locais Sim Sítios Para determinada idade Não é? É como de saísse à noite Os miúdos também não gostam De estar no mesmo sítio Que os pais estão Claro Eu compreendo É mesmo essa a questão Alvin É que está toda a gente No Facebook Estão os pais Estão os avós No Snapchat não Porque eles não sabem utilizar Porque é Não podemos dizer Que é difícil utilizar Mas para um comum Dos mortais Se calhar Não vai conseguir utilizar O Snapchat Mas os miúdos conseguem Conseguem e explicam Uns aos outros Portanto O segredo está nisso Simplesmente por não ser Assim tão intuitivo Para uma pessoa Normal Não é que um jovem Não seja normal Mas terá Outras características Mas por exemplo O Twitter em Portugal Também não é Não tem grande difusão Mas os jovens Utilizam muito Os jovens Os jovens E os Somos jovens Ou influenciadores Mas a razão volta a ser essa Saberem que é uma rede social Onde os pais Mais protegidas Se calhar Os pais Não estão tanto Onde podem dizer Não há voz É verdade Normalmente não Mas tocaram aí Num aspecto importante O Twitter É curioso O Twitter Já foi A rede social Ou uma das principais Neste momento É a segunda rede social Nos Estados Unidos Mas continua a ser importante Não tem um número Muito elevado De utilizadores Mas se repararmos Por exemplo Quando é para interagir Na televisão Ou até na rádio Quando a ideia Mas especialmente na televisão Quando a ideia é interagir Com uma mensagem É sempre pelo Twitter Porque é a única rede social Que eu consigo comunicar Com o hashtag De forma eficiente O Instagram também é eficiente Por hashtag Só que é só imagem E vídeo Não texto O Facebook É totalmente ineficiente Não foi preparado em hashtag Funciona muito mal em hashtag O Twitter é o único Foi o primeiro E é o único Que funciona realmente bem Em qualquer formato Se calhar por isso É que ainda está vivo E outras características Que ele tem Muito diferenciadoras Está a atravessar também Uma fase Que enfim Nem é carne Nem é peixe Portanto nem é a rede social Por outro lado Também não é uma rede social Muito específica Mas com a aquisição Que ele fez do Periscope Em 2015 Que foi a primeira Plataforma De mobile livestream Para as massas Foi um grande ponto forte Agora sim Opinion makers Públicos mais especializados Pessoas talvez mais maduras Nas redes sociais Gostam de utilizar o Twitter Os jornalistas Os jornalistas Adoram o Twitter Por causa dos trending topics Por causa de conseguir Monitorizar conteúdos Com muita facilidade E olha Por exemplo Quando foi O atentado O massacre Em Bataclan Exatamente Foi transmitido Pelo Periscope Na altura O Facebook Live Não estava disponível Para todos Só para contas Para celebridades E portanto O que as televisões Passavam Era do Periscope Do Twitter E muitas vezes As notícias Deiculam-se pelo Twitter E já aconteceram Algumas revoluções Mas espera Vasco Uma pergunta Isso não vai causar Também um problema Isto é Se até então Havia uma espécie De código Entre os jornalistas Para não filmarem Determinadas imagens Para não chocarem As pessoas Para muitas vezes Não promoverem Determinados atos De terrorismo E os difundirem Coisas Há acordos Sobre isso Por exemplo No 11 de setembro Foram raríssimas As imagens Que existiram De pessoas A saltarem Das torres Justamente por isso Mas havendo uma plataforma Em que as pessoas Não têm essa Essa consciência Não é? Então O que vai acontecer É que Tudo E quando Quando estou a dizer tudo É tudo mesmo Do mais radical Ao menos radical Vai ser difundido Aconteceu agora Com o assassinato Do embaixador Russo Na Turquia Com as fotografias Da pessoa A circular Instantaneamente No Twitter Mas curiosamente Há uma coisa Eu não sei se vocês Têm a mesma opinião Que eu Mas este assassínio Do embaixador russo Parece uma instalação Artística Desde a forma Como o atirador Está vestido O facto de ser Numa galeria de arte A própria forma Como o embaixador russo Está estendido No chão É demasiado perfeito É demasiado perfeito Não há uma pinta De sangue Tu não vês sangue Sim, isso é verdade Mas é possível Que não derramasse Não sei O sangue Não é como Nos filmes do Tarantino Que tem que chorar Assim por todo lado Sim, é verdade Nós não vivemos Assim grandes Ciroteias ao vivo Nós não temos experiência Nisso Mas de facto Foi demasiado perfeito Mas não digo Que não possa ser verdade Já agora Uma das coisas Que as pessoas Mais gostam De falar É justamente Confrontar aquilo Que o cinema Nos traz Filmes como O Matrix Ou outro Do Spielberg O Ajudem-me lá O Minority Report Com o futuro Em que Basicamente Há quem diga Há quem diga Não, acho que é certo Que Na escrita do argumento Vários cientistas Colaboram Nestas Ideias Que eles sabem Que à partida Poderão ser Colocadas em prática Vasco O que é que tu achas Tu dizes que Ainda estamos nos primórdios Da internet Estamos Ok, o que é que Vai mais acontecer Eu começo pelo Minority Report Também vi esse filme E depois voltando À partes primórdios E depois remetendo Para o futuro O Minority Report Eu vi esse filme Não sei Deve ter talvez Uns 10 anos Talvez 2001, 2002 Já foi há muito tempo Lembro que na altura Era super futurista Algumas das coisas Já aconteceram E outras É muito prova Que aconteçam Por exemplo O facto de ser Tudo touch Ou tudo Poder ser um display Há uma empresa portuguesa Que já tratou Dessa tecnologia Já há alguns anos Por exemplo Uma outra tecnologia A realidade aumentada Que já estamos atrasados Já vi ter saído O Google lançou Os Google Glasses Microsoft Os HoloLens Mas acho que em 2017 Talvez isso possa arrancar Não há como fugir daí A personalização no marketing É curioso que se vê Quando vai passar O Tom Cruise Já não me lembro Do nome dele E quando ele vai passar Vários ecrãs Interagem com ele De uma forma personalizada Portanto marketing personalizado Isso já existe De algum modo Não tão sofisticado Mas caminhamos para aí Com o Big Data E com o reconhecimento Com a inteligência artificial Das pessoas que vão passando Portanto essa tecnologia E aqui quando eu queria dizer Que estamos nos primórdios É a inteligência artificial O ano foi 2016 Dos primórdios Portanto em 2017 Começará a dar os seus primeiros passos E vamos ver isso Em conversação Em interação E muitas outras coisas Por exemplo Com os carros de condição automática Que também utilizam Enfim Outro tipo Não diria Inteligência artificial Se calhar não será Mas será Algoritmos bastante complexos Porquê que não diz Inteligência artificial? Se calhar até é Eu digo que não digo Porque eu não percebo Do assunto de carros automáticos Não sei Que sistema é que utiliza Se é a inteligência artificial Ou se é algo parecido Ou se é mesmo Mas Nas redes sociais Era aqui que eu queria transpor Ou no marketing digital É algo que se está a começar A utilizar mais massivamente Neste momento Por exemplo No Facebook No chatbot Exatamente Era isso que eu estava-me a referir O chatbot Esteve em teste em 2016 É muito mais Do que simples Respostas parametrizadas Mas a capacidade Do chat Do Facebook Aprender com o processo E poder E poder fazer um atendimento Digamos que é Como temos um call center Possivelmente em 2017 O atendimento das marcas Vai ser feito com bots No Messenger Sim Isso é quase certo Porque teve em 2000 E isso já existe Algumas marcas já tem A KPLM De viagens A Ray-Ban E muitas outras marcas Portanto é certo Que em 2017 Todas as marcas Terão essa funcionalidade Que será uma revolução Na forma Do Facebook Messenger Ou seja Aquela aplicação De conversação Do Facebook Toda a gente utiliza Se falamos com uma marca Tem bots Exatamente Se falamos com uma marca Por exemplo Burger King É como se estivesse a falar Com uma pessoa normal Só que já tem Respostas parametrizadas Ou não Para corresponder Às tuas necessidades Sim Imagina Alvin Estava a falar contigo Pelo Messenger Entretanto Eu citava a página Por exemplo Imaginem Da Apple Em que estávamos a falar No iPad E a página Entrava ao barulho Na conversa E interagia connosco Em função Da nossa conversação E poderia recomendar A compra de um produto Ou simplesmente Fazer suporte técnico Sim Isso é uma tecnologia Que já existe E entras numa loja Tipo Zara Imagina-se E eles percebem Que tu estás dentro da loja E percebem Em que página do site É que estás E imagina que estás Num sapato E eles dizem Quero comprar uns sapatos Estou a ver Que quero comprar uns sapatos Já está aí parado Há algum tempo Vamos fazer Vai ser um salto Em relação a isso Portanto isso já existe Realmente há muito tempo O que vamos fazer É um salto Acima disso Em que o chat Consegue mesmo Aprender com o processo Daí a inteligência artificial Um bom exemplo Que as pessoas Podem experimentar Agora podem ir ao Google E pesquisem Quick Draw Google O Google tem imensos projetos De inteligência artificial Em experimentação Este é um deles Que é impressionante Que é para adivinhar Ou seja As pessoas desenham Exatamente E o programa Adivinham O que é que as pessoas desenham Vai dando várias tentativas De coisas que ela acha Que são semelhantes No caminho Exatamente Já experimentaram Essa ferramenta É incrível Portanto nós desenhamos E depois ele por baixo Mostra outros desenhos Outras pessoas Que ele aprendeu com o processo Portanto quando dizemos desenhos É elogiar Portanto esboços Eu desenho muito mal Tentativas Exatamente Eu desenho Temos poucos segundos Para desenhar Uma girafa Ou um autocarro Ou seja o que for Chuva Fica mesmo Enfim Meio dizer traços E ele reconhece Porque foi aprendendo Também com outras pessoas E por isso Isso vai nos levar Para um patamar Que se calhar Neste momento É difícil imaginarmos Claro Portanto E só esse ramo Que é uma das áreas Que não é futuro Portanto é já neste momento E portanto 2017 Será mais maduro Nesse processo Isso vai parecer Para a história Aquilo que vivemos Se calhar em 2015 Ou 2016 Mas mesmo assim O lado da internet Que me parece Que ainda está mais antiquado Que está mais atrasado Em Portugal Não é bem esse É mais o A internet das coisas Não está muito Infundida em Portugal E não há assim Grandes exemplos Da sua aplicação Não é? É verdade Olha isso Fala-se há muitos anos Que a internet das coisas É o futuro Acho que um dia vão acertar Portanto um dia será Já se fala há muito tempo É realmente uma questão de tempo Eu lembro talvez Não sei Há 10 anos Talvez já se falava nisso Depois veio O IPv6 Que é um protocolo De comunicação Que permite Que qualquer pessoa À face à terra Tenha imensos dispositivos Ligados à internet Portanto Tecnicamente Isso já é possível E portanto Isto está a acontecer Vagarosamente Que é Que tipo de frigoríficos Já podem Já têm internet Portanto Num futuro Dentro de alguns anos Provavelmente Cada vez mais Equipamentos ligados À internet E tudo estará ligado E não é internet Para Não é para Acedermos à internet Do frigorífico É para Para aquilo ter Com os dados A tua utilização Conseguir melhorar O funcionamento Da coisa Exatamente Exatamente Estou-me a lembrar De um vídeo Que o Marcos Perfeita Da inteligência artificial Que está a ligar No fundo O nosso smartphone Ou as redes sociais Com tudo O que interage No mundo físico E internet Of sync Será isso mesmo Creio que isso Não estará muito longe Embora se fale Já há muito tempo Que isso vai acontecer Está lento de acontecer Mas se calhar Em 5 anos Isso será normal Provavelmente Isto são coisas simples Como tu conseguiste Ligar uma ficha elétrica A tua casa Imagina aquelas pessoas Que esquecem Do aquecedor ligado Ou uma coisa assim Consegues desligar A partir do teu telemóvel Consegues desligar coisas Consegues pôr o café A ligar de manhã Porque te apetece Que seja aquela hora Porque precisas Tomar café de manhã Aquela coisa que havia Nos filmes de antigamente Que havia uma sessão De coisas que acontece Que a torradeira salta Exatamente Tu vais poder programar Isso tudo Na vida real Básicamente Havia aqueles molequinhos De cera Que o sonho deles Era esse Que acordavam E que tudo mexia Era uma visão Absolutamente futurista E isso pode estar a acontecer Ou seja O teu despertador É aquela coisa Que o despertador É uma coisa Que bate na tua cabeça E toca a água E não sei o que E liga tudo ao mesmo tempo Isso é o futuro Isso vai acontecer mesmo Só que sem fios O futuro não vai ter fios Cada vez tem menos fios O futuro É verdade Deixa-me dizer Que estamos a falar Sobre o futuro Estamos a falar Sobre a internet Queremos saber Que opinião É que vocês têm Sobre ela Como é que o usam Como é que vem Este futuro O que é que viram De sensacional Nos últimos tempos Podem ser gadgets Eu adoro Confesso Há algum tempo Que não vejo um gadget Comitido de sério É verdade Mas de qualquer das formas Poderão ajudar-nos com isso É o 707-200-330 O convidado de hoje É o Vasco Que tem um livro Não é o teu primeiro livro Pois não Vasco É o terceiro Terceiro livro O primeiro como é que se chamava? Martim Digital 360 O segundo foi Video Martim E este tem redes sociais 360 O do meio precisava 360 Ele tem Nem este é Que tem 360 E o que é que é isso Do 360 Antes de continuarem Não esqueçam a linha 707-200-330 Já provou a cerveja Prova oral É só mais uma É só mais uma Que a gente engola A gente enfrasca E despeja É só mais uma É só mais uma É mais um dia a nadar Mais um dia a fugar A vida no mar de cerveja No mar de cerveja É só mais uma É só mais uma Uma girafa Uma caneca Uma emprião É só mais uma É só mais uma A gente aqui Só quer beber A prova oral Mamar a prova oral Só quer beber A prova oral Mamar a prova oral Beber a prova oral Prova oral A cerveja que se deseja É verdade Parece um anúncio De cerveja Mas bom É melhor genérico Ai não é a cerveja Já fiquei com vontade De beber a prova oral O jimbo O jimbo Ora cá está Estamos a meio do programa Basicamente recordar a todos Que estamos a entrevistar O Vasco Marques Ele tem um livro Que se chama Martin 360 Na verdade não se chama assim Chama-se Redes Sociais Livro Redes Sociais 360 Porquê 360? Olha boa pergunta Isto porque Já te avisaram mil vezes Esta pergunta Mil não 360 vezes 360 vezes Exatamente Eu conheço-te mal Vasco Já te disse Algumas vezes É claramente Uma pessoa simpática É isso que tu és É bom saber isso E talentosa Mas tu explicar Olha 360 Muito rapidamente Tem a ver com o meu percurso profissional Portanto eu sempre trabalhei nesta área tecnológica Antes de haver marketing digital sequer Na altura tinham outros nomes Desde a área das tecnologias de informação e comunicação E business etc E portanto o meu percurso Eu fui adquirindo competências Em diversas áreas complementares E depois Quando chegou a altura Que eu tive Surgiu a ideia de publicar o livro Surgiu quando Quando eu percebi Que tinha dado formação e consultoria Em muitas áreas complementares E percebi que aquelas áreas se complementavam E que podiam prestar um bom serviço às empresas A minha formação de base é a gestão de empresas E portanto vi que havia ali a possibilidade De fazer uma abordagem 360 Portanto pegar em todas as áreas Desde o website Redes sociais Conteúdos E-mail Google marketing Analítica Portanto E retorno do investimento E portanto Fez-se ali um círculo de áreas complementares Para terem uma boa estratégia digital Para empresas Que sempre trabalhei com empresas Em área de consultoria E daí surgiu a ideia de um nome De marketing digital 360 Olha Uma coisa que de facto tem mudado É a comunicação das empresas Outro dia aconteceu-me algo interessante Que foi Houve uma notícia Da TAP Que era uma notícia do observador E basicamente anunciava Que ia haver uma greve dos pilotos No Natal E eu peguei naquela notícia E coloquei no meu Facebook E com o melhor cinismo Que tenho Disse Engraçado Ninguém estava a contar com esta notícia Uma greve dos pilotos no Natal E passado Cinco minutos A TAP Estava no meu Facebook A dizer Atenção Fernando Que essa notícia Não é verdadeira O observador já desmentiu Não sei o que Muito obrigado Porque tu és um influenciador Sim E eu rapidamente És um opinion maker Ok E eu rapidamente percebi Que de facto eles tinham razão E retirei a minha O meu post E Bom A TAP estava atenta Ainda bem Estava a monitorizar O que é que estava a ser publicado Nas redes sociais Muito bem Sim Estiveram muito bem E as companhias Têm que estar sempre Com atenção Nas redes sociais Muito Muito mesmo Eu acho que Aquela tática de A não resposta Para evitar Qualquer Ruído Era uma tática Que se usava Alguns anos atrás E que hoje em dia Já não funciona Tu tens de ter Alguém muito bem Que saiba 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 falar Que não seja Logo uma política De confrontação E há especialistas Disso Olha Tocas aí num assunto Muito importante Porque Existe a ideia Se calhar Pronto Como se sabe Há muitas empresas Que ainda não estão Muitas marcas Que não estão No digital E outras Estão mais ou menos Outras criam uma conta No Facebook Outras até são Empresas grandes Mas não estão Bem preparadas Como estava a dizer Outras estão também E o que acontece É que existe a ideia De que se calhar Podemos delegar esta tarefa A alguém Que pode acumular Aquela tarefa Ou o primo Exatamente Ou o sobrinho do Freitas Não sei se há aqui Algum Freitas Ou o filho da Sónia Da contabilidade Em que tem jeito Para estas coisas Dos computadores E pode fazer isso E é totalmente o oposto Porque Na minha opinião Quem está a gerir As redes sociais É das pessoas Com mais responsabilidade Na empresa Por causa disso O que o Alvin estava a dizer Tem que saber comunicar Ora uma pessoa Para saber comunicar E não entrar Alguém em confronto Tem que ser alguém Com alguma maturidade Não quer dizer Que tenha que ter 30 ou 40 anos Há pessoas com maturidade Com menos Mas tem que ter maturidade Portanto Maturidade Saber comunicar Escrever bem português Também dá jeito Não é? Tecnicamente Dominar a plataforma Estar a par Da cultura organizacional Como é que a empresa funciona Como é que se comunica Estar alinhado com isso E perceber tudo o que se passa Na empresa Portanto Como vemos Reunir estas características todas Não é fácil É para um sénior Portanto Não é para qualquer um Não é fácil Exatamente Deixa-me aqui colocar Dois ouvintes em linha Temos o João Freitas Olá João Estás bom? Por falar no Freitas Olá Acabamos agora de falar Do teu primo João Que grande coincidência Coincidência Entras logo E então João O que é que tu diz a internet Como é que tu a usas E como é que a vês no futuro? Bem Eu uso a internet Como um vício Não faço grande Grande proveito Daquilo Quando me perco Nas redes sociais Acho que a tecnologia É uma coisa boa Mas depende Depende Dos critérios Sim Por exemplo Aqui há uns dias Eu estava a ouvir rádio Ia na estrada E precisava de pôr gasolina Só que eu não sei De que lado é que se punha gasolina E então o Alvin Explicou-me Que era do lado Em que estava A ponteira É verdade E salvou-me nessa situação Não salvei não Eu sei que Muitas pessoas Isso foi a coisa Que eu disse na prova real Em 2016 Que mais comentários provocou Porque de facto Quem me disse isso Pela primeira vez Foi o Pedro Balos Ele está na minha frente Agora que estou aqui em direto Tenho que pedir desculpa Para os ouvintes da prova real Porque eu contei isto Como uma verdade Inavolável Absoluta Exatamente Então o Alvin E ele Levou-me a sério Como ele Eu gosto de levar a sério Este todo Ele acha que eu sou inteligente E afinal Eu não tinha razão As coisas mudaram um bocado Olha Mas no meu carro Bate certo Isso dá-me sempre cheio No meu também No meu também Por acaso Havia sempre aquela dúvida De que lado De que eu devo meter E portanto Perdi essa dúvida De que lado De que eu devo meter Entre todos os comentários Havia lá um comentário Que era muito acertado E que dava conta De que 90% Dos carros Tem a mangueira A mangueira Lá no símbolo Isto para as pessoas Que não ouviram essa emissão Enquanto vaticinava Que Naquela dúvida De que lado É que se abastece o carro Aquele símbolo De bomba de gasolina Que todos os carros têm Ou algo Também percebi Que nem todos os carros Já têm isso Mas a grande maioria tem A mangueirinha No símbolo Indicava qual era o lado Isso não é verdade Mas 90% dos carros A mangueira está De lado direito E isso tem uma O que é que é? O que é que isso É a maioria dos carros E não Não sei O que é que é? Isso muda a nossa vida Não é? Portanto Quando chegamos À bomba de gasolina Já não temos que pensar Podemos ir para o Facebook Eu nunca sei De que lado é que está A minha mangueira É impressionante Nunca sei Tenho que pensar sempre E isso dá para o jeito Que fosse verdade Vou dar um conselho Aqui aos ouvintes Não é do lado Que está a mangueira Lá no tabuleiro Não é Não é Não é Não é daí Que está Não é Alguma coisa Que eu te posso confirmar Aqui em direto Não é Não é Não é Mas como 90% dos carros Tendo o lado direito 90% das vezes Está certo Se estás a ver Provavelmente Agora lá se foi a magia Isto é Deixas de ser o teu ídolo A tua grande referência Não 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 deixa de ser É uma grande referência Na rádio Muito bem Muito obrigado Já agora Na internet Para além de veres pornografia O que é que vês mais? Opa Pouca coisa Para além de pornografia É mesmo pouca coisa Não vejo quase nada Não vejo quase nada Que me aproveite A única coisa útil Que eu faço É ver pornografia Já agora Ontem estava com Uma amiga minha O Ítamo não tem Não tem a ver com isto Mas tem a ver Vai-se cruzar Vai-se cruzar Ele estava a partilhar Um texto de um amigo Que ele estava Estava a ser sincero Que é Há uma vergonha Que os homens têm Quando vamos comprar preservativos Eu não é Há uma vergonha Todos os homens têm vergonha De comprar preservativos E depois tu estás ali no supermercado E estás a olhar assim Para trás A ver quem é que vem Não é? Compraste preservativo E escondes-os Escondes-os ali no meio Do arroz E não sei o quê E esparguete E sobretudo quando é uma senhora Que está a atender Não é? Fica assim Meio pergunto Mas cá a ver É uma coisa natural As pessoas têm sexo Não é? Mas depois num grupo de homens Está tudo a agavar-se Será que as pessoas vêem marca? Então há harmonia Então Compras a harmonia Marca branca Marca distribuidor O que é isto? As minhas que estão a ouvir isto Não sabem o que é que nós passamos Não sei se há Higiene íntima Será que é a mesma coisa? Não sei Será que elas têm Cuspensos Acho que não Acho que elas são mais descontraídas do que nós Sim São mais descontraídas Há mais contração a esse nível Mas os homens No teu caso João Ficas aflito Quando estás a comprar preservativos Tudo o que eu tenho a dizer É que os meus filhos Devem existência a essa vergonha Por isso Isso é verdade Não é? É verdade São três 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 filhos Três filhos As três únicas vezes que fizeste sexo Causas a vergonha Sim Sim Olha João Obrigado aqui pela tua intervenção Deixa-me colocar aqui um outro ouvinte O Jorge Rodrigues Que está em linha Olá Jorge Estás bom? Olá Boa tarde Olá Tudo bem? Também ficas com vergonha Quando compras preservativos Nem por isso Não ficas? Já na minha altura de estudante Eu tinha sempre o lema Dos arsiguzagos Porque assim era a torquia direita Eu lembro-me dessa piada Eu lembro-me de uma coisa Que é a primeira vez que fui comprar preservativos E como eu Lá está Compraste os maiores Não Primeiro estive ali Antes de entrar na farmácia Algum tempo A ganhar coragem A ganhar uma certa coragem Não podia falhar a voz Eu tinha que ser um homem Eu precisava Daqueles preservativos E cheguei lá E o que é que eu disse? Para não dizer preservativos Disse profiláticos E cheguei lá e disse Criou uma caixa de profiláticos E a senhora da farmácia O quê? Ai que é preservativo Aí a vergonha foi muito Mas muito maior Muito maior, claro Mas porquê? Porquê que os homens Sentem vergonha? Parecia que eras um estudante de medicina Os homens têm vergonha Ah, olha Está a perceber que eu vou ter Relações sexuais Mas espera, espera Eu acho que esta história Dos preservativos Serem vendidos nos supermercados Tem muito a ver com isto Porque como não tens que pedir Claro Ele é mais rápido Vai ali no meio do arroz E tal E já está aqui É mais Pronto, eu nem conheço muito bem esta pessoa Vem aqui muitas vezes Espera um bocado Mas pronto E digo-te mais Marca de preservativos Que colocar assim as embalagens Em formato, sei lá De um croissant Vai ganhar dinheiro a sério Vão ser esses Que as pessoas vão começar a comprar É forma de massa de tabaco É forma de massa de tabaco As pessoas pensam que é um massa de tabaco E não é É verdade As pessoas têm menos vergonha De dizer que fumam Do que quando têm relações sexuais Sim, sim É verdade É verdade É incrível As pessoas têm muito menos vergonha De dizer que fumam Ou que bebem Pode ajudar, não Talvez a internet Ou sim Pode ajudar Eu aposto Que devem haver Milhares de pessoas Que encomendam os preservativos Pela internet Não por ser mais fácil Mas por terem vergonha De lhes comprar Aposto E as encomendas devem-se chamar Para aí o Joaquim Filhos Qualquer coisa Para não aparecer na fatura Ou no Pois, se calhar E daí o sexo Das sex shops online também Dá para mandar vir Das grandes superfícies Dá para mandar vir A internet Mas mesmo assim Podem ser julgados Pela pessoa que traz as encomendas Que ela sabe Durante muitos anos As pessoas tinham apartado nos correios Não eram todas Mas muitas pessoas tinham apartado nos correios Para receberem revistas pornográficas E tal Porque não queriam estar associadas àquilo Mas tinham apartado nos correios E lá buscá-las Esqueças tu Agora tem o Tinder Isto é verdade Isto é verdade As coisas que tu sabes Eu sou uma pessoa vivida Qual é que era o teu número de apartado? Eu tinha o apartado Mas não recebia a pornografia no apartado Não recebia não Se recebia se dizia Eu não tenho problemas de dizer isso Pois é Então mas Não é esse o tema Não é Jorge Rodrigues Tu te queres falar sobre a internet Sim Eu gostava só de falar um bocadinho E deslocar algumas questões Que acho que é também Esse o grande objetivo do programa Claro Mas acima de tudo Eu estou ligado à área digital Trabalho em desenvolvimento web Algumas das coisas Que convidado o Vasco Que já falou Nomeadamente a questão Da comunicação das empresas E desse problema Que existe muitas vezes Em se achar que é um custo Em vez de perceber Que é um investimento Mas também lá está Pode ser um custo Se não for bem feito Mas se for bem feito É realmente um investimento Porque há um retorno Que se consegue medir Hoje em dia Com a internet Que antigamente Com a publicidade convencional Era mais difícil Mas aquilo que era A minha questão E porque quando eu apanhei O início da conversa Estavam a falar Dessas evoluções tecnológicas E todas estas novas tendências Esta questão da inteligência artificial E às vezes coloca-me aqui Sempre uma dúvida Sendo eu da área digital Tenho sempre uma grande necessidade Pelo menos ao final do dia De me desligar um pouco dela Porque estou o dia inteiro A trabalhar com a internet E com tudo o que é tecnologia Que nós temos que trabalhar E dá-me um bocadinho Aquela questão sempre Que é Até que ponto É que estas evoluções São efetivamente evoluções Ou seja Nós estamos a criar Para um lado Uma sociedade um pouco mais Como é que eu ia dizer Não queria dizer burra Mas que de alguma forma Vai deixar de saber fazer as coisas Porque é tudo tão automatizado Que se perde um bocadinho A ideia do porquê das coisas De como é que elas se fazem Porque a razão é que tem Sei lá Aquela questão do café Que qualquer dia Até já ninguém vai saber Pôr um filtro E colocar o café lá dentro São coisas tão simples Mas que naquilo que é A nossa construção Enquanto ser humano Enquanto pessoas Acho que são coisas Muito importantes E às vezes parece-me Que a tecnologia Está a ir por um caminho Ou seja É bom haver evolução Mas depois tem a ver Um bocadinho Uma forma como ela é aplicada Ou seja Até que ponto É que ela nos traz Mais valias Trará com certeza E muitas coisas Mas noutras Penso que nos está A tirar o saber E quando as pessoas Que o sabem Desaparecerem Quem é que vai saber Fazer as coisas Porque já vamos ter Isto surgido A meia dúzia de pessoas Que ainda têm esse conhecimento Mas isto está Pode parecer um cenário Um pouco Apocalíptico Exatamente Mas que é uma verdade Quer dizer Nós já assistimos Um pouco a isso E gostava de saber Também qual era a opinião Que tinha em relação A essa evolução Que me parece Que nós não estamos A informar as pessoas Para saber utilizar Esta evolução Que temos Porque damos tudo Com o dado adquirido E é por ali o caminho E vamos todos Por aquele caminho E deixamos de questionar O porquê das coisas A simplicidade Muitas vezes Que as coisas têm Mas que hoje em dia É tudo tão automatizado Que nós perdemos Um bocado esse sentido E vamos perdendo Ferramentas Ao longo do tempo Mas espera Mas tu podes continuar A ser curioso O problema da internet É que nunca te diz Que não Não é? Internet nunca diz Isso é a mesma coisa Não Não tem as aprendizagens Eu acho que o grande problema É um bocadinho este Eu tenho a sorte Eu digo que tenho esta sorte Que nasci numa geração Portanto eu sou de 82 Em que vivi Antes dos telemóveis E depois dos telemóveis Antes da internet E depois da internet Ou seja Eu conheço ainda Os dois lados Mas a grande maioria Das pessoas De 90 Já e tal 95 2000 Já não sabem O que isso é Nunca passaram Por essa fase Portanto aquilo Que é a realidade atual É a realidade deles Não há esta comparação É mais por aí Que eu me refiro Mas as pessoas Também quando tu nasceste Também Antes de tu nasceste Também havia pessoas Que faziam manteiga em casa Iam buscar o leite Faziam essas coisas todas E não são obrigatórias Tu não ficas triste Pelas pessoas Não fazerem isso E de certa maneira Acaba por ser uma evolução Das coisas As pessoas Deixarem de ter que fazer Algumas coisas Não é? E começam a fazer Outras diferentes Não quer dizer Que nós Como humanos Estamos mais Desnecessários Ou menos interessantes Não é? Só estamos a fazer Coisas diferentes O relacionamento Entre as pessoas Como ele mudou Com a questão das redes sociais Com a questão da internet Mudou muito Não é? Hoje em dia Se calhar É feito primeiro Uma próxima Vamos falar aqui Já que o programa gosta sempre Também Ainda bem Desta parte bonita Que é o sexo Vamos imaginar Hoje em dia Por exemplo Como são feitas as conquistas Não é? Mais depressa Se começa por uma rede social Do que um contacto direto Eu não estou a dizer Que isto seria Mas espera Mas espera Mas depois tens de ter o contacto direto Quer dizer Não vais ter sexo Através da net Esperemos que isso nunca mude Não vais tocar numa pessoa Através da net Esperemos que Não vai Não vai É impossível É impossível No Japão No Japão por exemplo Isso é muito comum Há uma relação direta das pessoas Com a tecnologia Que conseguem ter namoradas virtuais É verdade Já existem gadgets para isso É Tiveram tamagoshis Não é? Quer dizer Eu não sei dizer Que vamos todos caminhar para aí Mas que de alguma forma Quando acharmos queira referência O que é que vai ser da sociedade Não é? Ou seja Até que ponto é que nós estamos a criar As barreiras necessárias Para que Ou legislar as coisas De tal forma Que nos permita Fazer esta evolução De uma forma organizada Temos que falar sobre isso Sobre legislação Cada vez mais fala sobre a internet E é uma espécie de No man's land A seguir Bom A seguir Temos que falar Com um dos reis Da internet Neste caso Ou um dos reis Do Instagram É o Anderson Lisboa Que é amigo Amigo comum Mais do Pedro Paulo Ele diz Ele diz Que homem lindo Vamos ouvi-los Já a seguir Quero no entanto Despedir-me aqui De ti Queres dizer-me mais alguma coisa Para o final? Quem eu? Sim Quero-te mandar um abraço E obviamente agradecer-vos Sempre pela qualidade do programa E um abraço para todos Continuem Obrigado Um abraço Obrigado Bom 2017 Já agora uma informação Complementar Deixa-me dizer algo Que me parece importante Hoje às 9 da noite Eu vou gravar a emissão De amanhã E com quem? Com Salião Há quanto tempo Não ouviam falar de Salião O que é que é feito de Salião? Eu encontrei Justamente no dia de Natal Encontrei no Amoreiras E não queria acreditar Que era Salião E imediatamente Convoquei para esta entrevista Foi milagre de Natal Gente como a gente Eu gostava Até porque estamos Na época natalícia Porque se aproxima O ano novo Gostava que se inscrevessem A partir de agora Através do 707-200-330 E que nos falassem Sobre grandes aventuras vossas De engate Com Salião Para Salião Pontoar de certa forma A vossa história Diga-nos O que é que aconteceu Como é que conheceram aquela pessoa Pode ser uma paixão Torrida de verão Eu adoro Ou pode ser uma paixão Que dura até os dias de hoje Mas digam-nos Como é que conheceram pessoas Pode ser essa pessoa Com a qual estão Podem ser outras 707-200-330 A melhor A melhor Das melhores opiniões Ganha O que é que ganha? O que é que eu posso dar? Ah já sei Não há cassete Não, não Ganha um DVD Da prova oral Com os jingles do Jimbo Onde está este jingle Andá a loucura no ar A maluqueira total Está na hora do país animar Está na hora da prova oral Eu quero dizer A prova oral A prova oral É uma cena A prova oral Eu curto O é A prova oral A prova oral É demais Os nossos convidados estão no Porto É um convidado E depois um penetra O Nuno Dias Que penetra Mas o nosso convidado É o Vasco Que tem um livro Que fala sobre a internet Das coisas Que mais coisas podemos aprender No teu livro Vasco? Olha, muitas coisas Começa logo Para a estratégia Nas redes sociais Que é o primeiro passo É fundamental Definir A quem é que eu vou comunicar Como é que eu vou fazê-lo Definir prioridade De publicações Em que redes sociais É que eu vou estar Não tenho que estar em todas Necessariamente Que conteúdos vou produzir Quem é que o vai fazer Enfim E todo esse percurso E depois Há aquelas redes sociais Que são incontornáveis O Facebook O Youtube O Instagram Começa logo por estas três Depois o Twitter Também é importante Podemos depois O Snapchat Para um público mais óbvio O Pinterest Se for um negócio Devilhado para a imagem Que depende muito Da imagem Seja necessário Por exemplo Se for no Brasil O WhatsApp é muito utilizado Em negócios Para fazer vendas mesmo É incrível No Brasil E em outros países O WhatsApp em Portugal O utilizamos mais Para uma comunicação Ou para grupos E por isso Existem cada vez mais Redes sociais E social media Que também é cada vez Um desafio maior De sabermos Como as vamos utilizar Tecnicamente Do ponto de vista De comunicação E como é que eu vou Integrar tudo isto Daí ter surgido este livro Ele ser um bocadinho grosso Também por isso Mas tem muitas imagens Portanto Tem bastante bom aspecto Tem, tem, tem Tem bom aspecto Até passo Até passo para aí o livro Já agora queres destacar Algumas outras partes Do teu livro Vasco Sim, portanto Um outro aspecto Também interessante É a possibilidade De ler na diagonal A três níveis E esta é uma inovação Neste livro Face aos anteriores Que é Existem algumas caixas De chamada Que eu fui colocando Ao longo de cada capítulo E isto foi resultado Da experiência Que foi tendo Em contacto com Na formação Nas consultorias Então tem Primeiro nível O público que está a começar Numa determinada área Imaginem que estamos No capítulo do Youtube Não tem Youtube Então tem as caixas Que diz dica Então é uma dica Para quem está a iniciar De coisas que são Muito importantes Depois tem um outro tipo Esta leitura fácil Para além de ter bastantes diagramas E imagens Como se fosse um manual Exatamente O manual de consulta Não tem que o ler De uma ponta a outra Mas se fizerem Fico contente Tem os capítulos Até Por causa de rede social Está perfeitamente dividido Exatamente Podem ler um ou dois capítulos Olha Um dos capítulos que não está Seguramente Integrado Nesse teu livro É o capítulo Que deveria estar Dedicado a Watson Estou muito chateado Porque não tem o meu nome No livro Eu acho que vai onde parar É incrível Como é que pode haver Um falhanço destes Não é a Watson Olha Já agora Estou aqui com a dúvida Existem aqui Cerca de Doze ícones Na tua capa Do teu livro E surgiu aqui Uma pergunta Olá Viva Eu sou o Watson Sou brasileiro Surgiu aqui Uma pergunta Qual destas Dessas redes sociais Porque Para mim Na minha cabeça Uma tem que se comunicar Com a outra De certa forma Porque tu Eu no meu caso Tenho uma imagem Que crio na internet Eu quero criar uma imagem Do meu trabalho E das minhas coisas Mas acreditas Tu Posso tratar por tu Não posso o Vasco Claro que sim Ah sim Estamos aqui No pró-foral Sim Existe alguma Que faz O power Para outra Que existe Uma espécie De O boom Para outra Rede social Será que eu consegui Fazer Uma ligação Uma integração Uma que eu consigo Fazer uma integração Que eu consigo Ter uma continuidade De uma história De eu consigo Criar conectes Olha Fiz uma coisa No facebook É o facebook Que consegue conectar tudo Ou o instagram Ou existe aquela Principal Que o vasco Que é a maior rede social Que vai linkar A outra Bem Podemos responder Aqui de várias maneiras Que é Uma das perguntas Muito frequentes É se eu posso Comunicar Automatizando em todas As redes Ou nas principais redes Normalmente as empresas Adoram saber Que isto é possível No entanto Normalmente Não é a melhor prática Por uma simples razão Existem plataformas Para isso O Hootsuite O Buffer O Deliver Existem imensas E com planos gratuitos O que acontece É que as plataformas As redes sociais Tecnicamente são diferentes Por exemplo O instagram permite 60 segundos O twitter 140 segundos O youtube não tem limite O facebook são duas horas Portanto só aí A limitação técnica E depois A forma de comunicar É diferente Porque Públicos alvos Não são exatamente iguais Hora de publicar Etc Portanto Automatizar a comunicação Por norma Não é uma boa prática Algumas exceções Por exemplo Publicar no instagram É bom Automatizar para o facebook Pelo instagram Pela simples razão Que o instagram é do facebook E já foram feitos Vários testes Vários estudos Que indicam que Quando se publica No instagram E ao mesmo tempo Por facebook Não deteriora o alcance Muitas vezes pelo contrário Qual é a maior rede social Se estivéssemos a falar Na nossa região É o facebook Se estivéssemos a falar Na china Era o echat Na rússia O v-contacto Mas não é o ebu Tem o baidu Para motor de pesquisa Mas o echat É a rede social deles Que é um misto De whatsapp Com facebook E é uma rede social Muito sofisticada Eles têm Só uma rede social Faz tudo Só têm uma rede social E faz tudo Por exemplo Se uma empresa Se quiser internacionalizar Se quiser comunicar Para a china Tem que ter o echat O facebook Naturalmente Na nossa região E nas Américas É a maior rede social Não há como fugir dela Tem 1.8 mil milhões De utilizadores O instagram Tem vindo a crescer muito Já ultrapassou os 500 Já vai querer Que tem 600 milhões De utilizadores É das redes sociais Que tem mais crescido Portanto também Convém ter a presença E depois A rede social Muito A rede social O social media Que é o mais correto Ao youtube Da minha experiência Há 5 anos As empresas não ligavam Ao youtube E hoje Não mudou muito Esse cenário Não aumenta Não tem uma presença ativa É um grande erro Eu acho que tem crescido Muito ainda Desculpa Atrapalhar Vasco Mas eu acho Pelo menos A nível de Brasil O que eu tenho visto Agora Que os próprios Apresentadores de televisão No Brasil Agora tem Canal de youtube Para criar Uma espécie De segunda parte Do programa Mas espera aí Deixa-me introduzir Aqui uma questão Eu acho que se calhar O youtube Ainda não está tão popularizado Nas empresas E mesmo nas pessoas Porque Porque é muito mais fácil Colocar uma fotografia É muito mais fácil E muito mais defensivo Sobretudo isso Tu colocares uma fotografia Há o que aconteceu Tu colocares um vídeo Não tem grande esforço Produção É com vídeo Tu para ficares ridículo Num vídeo É um instantinho É muito fácil mesmo Não é? É verdade Eu sei do que falo Mas é isso Enquanto uma fotografia Tu podes estar a vida toda A colocar fotografias E nunca ficares ridículo Quase Terás sempre ali Uma foto Que te defenderá disso Num vídeo Eu acho que é muito complicado Não será por causa disso Que o youtube Ainda não está tão presente Vasco Daquilo que eu tenho Chegado à conclusão As empresas têm ideia Portanto Aqui estou a falar No caso de empresas Porque se fossem Vamos a falar Sei lá Youtubers Então no Brasil Tem sido uma loucura O crescimento Nos social media Tem sido muito Muito grande Fizeram uma curva Muito rápida O youtube Do ponto de vista Profissional Ele não é utilizado Segundo a minha experiência Porque as empresas Pensam que é difícil E é complicado E também um pouco Porque é fácil Fazer mal O mais normal É fazer mal Quando não tem competências Acontece que Apesar disso ser verdade Há uns anos atrás Era assim Hoje Continua a haver espaço Para eu fazer produções Profissionais Para comunicar Muito bem Alguns casos importantes Mas Cada vez mais Como vimos Nas histórias do instagram Ou do snapchat Há uma comunicação Também mais informal E portanto Há espaço Para criar vídeo Que eu posso fazer Dentro de portas Da minha empresa Claro que Sabendo primeiro Como fazer Minimamente bem Mas não é preciso Ter orçamentos Grandes Para o fazer Existem Desde aplicações mobile Ferramentas online Existem imensas O google photos Por exemplo É uma aplicação da google Que permite fazer vídeos Profissionais automático Com base no backup Que ele faz De fotos e de vídeos Que é ilimitado É uma ferramenta incrível Que é muito pouco conhecida Existem inúmeras formas De o fazer E por isso Da experiência que eu tenho tido Depois quando vou fazer Consultoria às empresas É que dizem Ah eu não sabia Que era assim tão fácil Porque há 5 anos Era difícil E era caro Portanto Há essa resistência Acho que vai continuar a haver Vai ser um processo lento Mais rapidamente Vão para um instagram Para as histórias Ou para fazer um direto No facebook No entanto Eu estou muito confuso Com isso das histórias Do instagram também Porque o youtube Porquê que estás confuso Do whatsapp Porque eu já não sei Se eu faço um snapchat Se eu faço um stories O instagram começou a copiar O snapchat todo Achava o snapchat atualmente Agora E agora no messenger Há os filtros Até no próprio messenger O messenger também Já tem Cópia do snapchat Já tem Já tem a cópia do snapchat Tu mandas os vídeos O próprio whatsapp Também acho que é uma tendência Super dos nossos anos atuais E das empresas do facebook São as três do facebook O instagram copiou o snapchat Roubou a ideia Completamente Completamente Atenção que o instagram É o facebook Para quem não sabe O facebook ainda E o whatsapp também E o snapchat é o que? O whatsapp é do facebook O snapchat não se deixou a vender O snapchat não se vendeu Não se vendeu E faz mil golos de alegria Beijinhos Um bom ano novo Um grande abraço Aqui Marcar a presença Na prova oral Dedicada às redes sociais E ele é claramente Uma das pessoas Que melhoras domina Sobretudo No instagram Não deve haver ninguém Que não conheça o Hansen Lisboa Ora Despedirmos do Vasco Vasco Para o final Queres deixar alguma coisa Temos pouquíssimo tempo Mensagem final Aqui é fundamental Ter uma presença Nas redes sociais Não tem que estar em todas Tem que saber o caminho certo Mas não há como fugir Por mais que evolua Por mais estranho que pareça Temos que lá estar Pronto E é isto É o que disse O nosso convidado de hoje O Vasco Que tem este livro Que se chama Redes sociais 360 Agradecer também ao Nuno Dias Que esteve no Porto Aqui a abrigar esta emissão Um abraço a ti Nuno